O turnê do Iron Maid pelo Brasil foi um sucesso. Todo mundo aí com gostinho de quero mais. O Bruce deixou escapar, né? Lá no Rock in Rio, que virá o ano que vem. Então a gente já tá aí nessa expectativa. E hoje vamos fechar aí com chave de ouro a cobertura dos quatro shows do Brasil. Roda a vinheta! Antes de eu passar a bola para os meus correspondentes, agradecer a todo mundo que encontrou comigo no Rock in Rio. Bateu um papo furado curtinho. Cara, eu recebi muita mensagem mesmo de incentivo lá no Rock in Rio mesmo. Muita gente, pô, me reconheceu, cara. Olha só. Quem sou eu, Fran? Jamais imaginaria que um dia isso fosse acontecer. Pô, eu fiquei muito alegre mesmo. As pessoas vieram, conversaram comigo, com o meu filho. Fiquei muito lisonjeado, tá? E você aí que caiu de paraquedas aí, primeira vez que assiste algum vídeo meu, se inscreve aí no canal, aperte o sininho. E também eu coloco, faço as adaptações e jogo lá no Spotify. Então hoje é só realmente pra passar a régua. O Patrick e o Tales, principalmente, eles me ajudaram bastante, né? O Tales esteve nos quatro shows do Iron Maiden aqui no Brasil. Ele mandou vídeo pra mim de todos. O Patrick foi no Rio e em São Paulo. O Patrick foi no Donington, né, cara? O cara tá com moral pra caramba. Então, Patrick e Tales, qual é a expectativa aí? Qual foi a expectativa que vocês tiveram aí na porta do Morumbi? Tá uma turnê incrível. Tá espetacular. A presença de palco de todos. O Bruce cantando como nunca. E encerrando o show com esses raios, tá sensacional. Olá, Eduardo. Do Papo Furado. Eu, Patrick, meu show. Tô aí, mais uma vez, participando do canal aí. Gostaria de mostrar aqui como é que tá o Morumbi aqui nesse exato momento. Fila grande da porra. Deixei lá no estádio inteiro aí. Acho que vai dar pra pegar um lugar maneiro. Isso aí, WIs. O Tales também fez uns flashzinhos. Vou colocar curtinho, tá? Senão o YouTube corta por causa de direitos autorais. Roda aí os vídeos do Tales. E aí teu porque chega na hora. E aí teu porque chega na hora. Se inscreva no canal. 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 Um forte abraço. Vamos nessa. Up the Irons. Viva o Heavy Metal. Viva o Iron Maiden. Viva as grandes bandas que ainda estão aí nos brindando. Com grandes apresentações. Com grandes apresentações regadas de muita emoção. Fui.